Eu vou pedir que eu vá ver o meu, se tem dor. Mereçam o meu. Mereçam o meu, acreditação. 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 Mereçam? Mereçam o meu, acreditação. É que eu foi Felizと Rec Africa Owi por meu, acreditação. E hoje temos um grande número de Deus. Amém. 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 E aí a barra que eu a 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 Amém. 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 Raja-sevá-chal-dá-hay, Sarei raja-ayem, Maha raja-ayem, Baithe, Ar-mei-vishya-maharajan-pan, Vishwa-sindhasan-par-beta, Sampor-tom-se-puri-srishti-ko, Pre-prama-an-kei-grana-kishyat-ra-ko, Maha raja-a-cay-o, Maha raja-ayem, Maha raja-ayem, Maha raja-ayem, ada Suksasari-u-padu-sindhasan, Sa-hara-ayem, Da-ya-ai-ayem, Sa-hari-a-ayem, Sa-hari-a-ayem, Da-étais-yur-adha-ayem, Sa-hari-ayem, O que você está me encerrando? O que você está me encerrando? O que você está me encerrando? Amém. Se dunia me Rajajalara Itni sundar prakriti Pure paanch tattro Begat subhadai Vanchukai Mere saati Charavon Sundar Haryani Paravadgi Yerukun Jisa Ruh Panchiyon Jisa Ruh Bada Himman Bhawan Nirmal Agash Kitna Sundar Dikhra Rai Jharnokki Kal Kal Awaaz Jis Sangit Ketan 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 Milkar Men Bada Man Am A Man A Ketan Sangit Li e não que chan-chan ávaj e o homem que atuará e e e é e e e o 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 que é isso? é o 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 Amém. 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 5,000 anos de trabalho, nos ensinamos. Baba, Shukriya Baba, Amém. 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 Amém.